Diariamente a pesquisa é feita por agentes das unidades básicas de saúde da cidade. Eles percorrem os bairros com questionários para saber se os moradores estão cuidando da saúde. Desta vez, Rita visitou o Alto da Ponte, zona norte de São José dos Campos. Para a Carla, que é mãe de dois filhos, a visita foi bem-vinda mesmo embaixo de chuva. Vai ser muito importante, né? Porque daí assim, no posto, o pessoal que faz esse trabalho fica sabendo quem tem problema na casa, quem não tem, né? O formulário respondido por Carla faz parte de um cadastramento da Estratégia de Saúde da Família da Prefeitura. Com base nos questionários, será possível fazer o reconhecimento de doenças crônicas e outros problemas, e assim definir métodos de prevenção. A gente pede para que as pessoas os recebam bem, porque eles estão lá para ajudá-los, né? Para ajudar as famílias. Eles vão se apresentar sempre com um crachá funcional da Prefeitura. E eles vão, nesse primeiro momento, verificar quantas pessoas tem naquela residência, naquela família. Vão pegar o nome dessas pessoas e vão verificar quais são as ocorrências de saúde daquela casa, daquela família. Em cima desses dados, dessas informações, um planejamento de atuação da equipe de saúde da família vai acontecer para que se leve prevenção e promoção em saúde a essa família. Além do alto da ponte, esta etapa inicial do cadastramento envolve outros três pontos estratégicos, como o bairro Bom Sucesso e o Buquirinha, na região norte, e o distrito de São Francisco Xavier. O trabalho deverá ser concluído em três semanas. A expectativa é de que 70 mil moradores sejam cadastrados nessas micro-regiões. A Zona Norte foi escolhida inicialmente por apresentar o maior número de internações. A intenção da Prefeitura é de que o programa seja aplicado em toda a cidade até 2012. Inicialmente, nós estamos trabalhando na região norte por causa desses indicadores e o objetivo é implantar 19 equipes de saúde da família na região norte. Então, estaríamos avaliando os resultados e, com certeza, expandiremos o programa para o resto da cidade. Muito obrigado! Obrigado!